Oi meus amores, tudo bem com vocês, meus divas lindas? No vídeo de hoje eu trouxe o delineado que vocês pediram muito Recentemente eu trouxe o delineado, as adiante, pra quem não viu vou deixar aqui abaixo E vocês pediram muito, tanto aqui nas minhas redes sociais, o delineado que eu mais tenho usado Nas redes sociais principalmente, que é esse delineado mais gringolístico Eu amo esse estilo de delineado, mais retão, bem puxadão, quase aqui na orelha Que eu acho que fica lindo, fica muito maravilhoso As gringas usam muito, é super famoso, é super fácil de fazer Ele é o delineado super E aí nesse vídeo eu resolvi atualizar vocês dos meus delineadores favoritos E deste delineado que eu mais tenho usado pra vocês arrasarem junto comigo, tá gente? Porque eu acho que eu fico arrasadora quando eu tô com esse delineado Lembrando que aqui no canal tem um vídeo mais voltado pro iniciante Que é aquele delineado mais puxadinho de gatinho, mais delicadinho Com todas as dicas e truques também E eu vou deixar aqui abaixo pra vocês verem, tá bom? Se vocês quiserem Não deixem de clicar em gostei pra mim, Diva, que isso me ajuda muito na divulgação do vídeo E de se inscrever aqui pra não perder nenhuma novidade Ativando sempre as notificações, tá bom? E claro, de falar comigo nas minhas redes sociais, tá bom? Super beijo, vamos lá começar Então vamos começar Já tô com o olho pronto aqui, gente Dessa vez eu quis fazer um esfumadinho marrom Porque eu sempre tô sem nada Então pra fazer diferente eu coloquei só a esfumadinho marrom bem básico Se vocês quiserem que eu recrie, eu recrio, tá bom? Mas é só a esfumadinho marrom com laranjinha E o delineado, tá? Iluminadinho aqui no cantinho interno Porque hoje quem manda na make é o delineado E pra fazer o delineado eu vou mostrar três opções de delineadores Que eu sei que vocês sempre perguntam e tem dúvidas E gente, sinceramente eu acho que é legal que aos poucos você tenha um de cada Por quê? Eu acho que cada delineado tem uma função Principalmente quando você quer fazer aquele delineado bem perfeito Eu sempre gosto de um delineador pra uma função Mas claro, dá pra você fazer um delineado todo com um só Óbvio, tá gente? O meu primeiro é o da Eudora Ele é um delineador em gel Ele é super potente, gente Super molinho, bem pretinho Eu acho o delineador em gel muito legal pra iniciante Tanto pra você fazer um delineado em você mesmo Tanto para quem tá maquiando, tá? Para maquiadores O interessante é você sempre colocar ele pra baixo, tá? Olha, se você estiver usando Coloca ele numa tampinha Na tampinha da sua sombra mesmo, assim ó Nunca deixe ele aberto porque senão ele seca E esse da Eudora é maravilhoso Ele é bem molinho, bem emoliente Demora um pouquinho mais a secar Quando ele seca ele fica, gente Só que ele demora um pouquinho mais a secar E aí você consegue ir trabalhando E outro também que é a mesma vibezinha Só que esse aqui é um pouquinho mais carinho É o da Mary Kay, gente Esse aqui é o Jet Black da Mary Kay Ele é um delineador preto também Nessa mesma vibe da Eudora Eu acho o da Eudora um pouquinho mais preto Do que o Jet Black Em questão assim O Jet Black ele é um pouquinho mais fosco E o da Eudora ele é um pouquinho mais brilhoso A única diferença que eu acho entre esses dois é isso E o da Eudora também é um pouquinho mais emoliente Esse aqui é mais sequinho, tá? E eu gosto do delineador em gel Pra fazer a basezinha do delineado Gente, sempre o delineador em gel pra mim É o melhor pra essa basezinha Pra esse começo, sabe? Marcando rente aos cílios assim Ele não... Ele é muito mais difícil de você borrar E aí você consegue fazer a base do seu delineado aí Sem medo Dois delineadores líquidos que eu amo Um é o da Vult O delineador 10 horas da Vult Ele é super preto Pontinha fininha Que é maravilhoso também Principalmente pra acabamentos do delineado Como vocês vão acompanhar aí no tutorial O próximo delineador é o delineador em caneta Esse daqui é um delineador em caneta da Ruby Rose Ele também é bem pretinho, gente É um dos lançamentos da Ruby Rose, gente Tava só faltando Eu sempre pensei Ruby Rose faz delineador Porque é uma marca muito boa, baratinha E que você sabe que vai funcionar E ó, como que ele é bem pretinho, gente Olha a pontinha dele quando ele é bem pretinha E o delineador em caneta Eu gosto de acabamento, gente Principalmente essa pontinha aqui do delineado É legal você ter uma canetinha pra fazer E cantinho interno também E também, gente Acabamentozinhos assim, ó Nas bordinhas do delineado Só pra não ficar aquele negócio assim, ó Meio tremido A caneta, ela vai bem no pontinho E você deita ela E você tem uma comodidade bem boa de trabalhar Ó, ela vai posicionando E do jeito que você quiser E esse cantinho aqui Esse biquinho que eu gosto de fazer também Então pra isso que eu gosto da caneta, tá? Esses detalhezinhos mais fininhos na make, sabe? Mas dá também pra você fazer Tanto com gel e caneta Um delineado completo E por último Que eu indico assim que você tenha Por último É o delineador em líquido Principalmente se você estiver começando Ele é um pouquinho mais complicado de trabalhar E pode borrar muito mais fácil a sua maquiagem Mas ele dá um acabamento soft no delineado Quando você acabou de fazer o seu delineado Você vem com o líquido por cima de tudo que você fez E ele fica assim super preto Eu amo fazer isso E ele também é legal pra acabamento de cílio postiço, né? Quando você acaba de fazer a make Você cola o cílio postiço Às vezes fica um pouquinho de cola E ele vai ali, ó Bem rentezinho Aos cílios E dá acabamento E é legal também pra fazer pontinhas aqui, ó Só que pro líquido A pontinha tem que ser bem fininha Esse aqui é outro da Mais Que Bonita, ó Esse aqui é o 10 horas da Vult Que eu amo E esse aqui é da Mais Que Bonita Ele é maravilhoso também Esse aqui da Mais Que Bonita Que ele tem pontinha bem fininha, ó E é bem preto preto também Então ele faz essa pontinha, ó Só que pra iniciante é mais complicado Porque ele é mais fácil de borrar Por isso que eu indico a caneta Principalmente essa aqui da Ruby Rose Ele é bem fininha, bem sequinha Eu tô amando Então o líquido pra mim Entra mais no acabamento ali Pra eu ter certeza que o meu delineado Vai ficar bem pretão, sabe? Então esses cinco delineadores São os meus favoritos Então vamos começar esse delineado Bom, amores, vamos começar com um delineador em gel Esse é o Diva da Eudora Que eu amo Vocês encontram lá na Maquiadora E o pincelzinho chanfrado da Macrylan Que é meu favorito de delineado Que também vocês encontram na Maquiadora Vou começar fazendo tracinhos retinhos Bem rente à raiz dos meus cílios Por isso que eu falo que o em gel Ele é perfeito, gente Ele tem uma textura mais grossinha Então ele evita que você borre assim o delineado Eu vou fazendo tracinhos, ó E vou engrossando de forma que eu quero, tá? Primeiro bem rente E aí eu começo a engrossar Ó, eu vou começar medindo bem aí Onde começa o meu côncavo, tá vendo? Dos dois olhos Que eu quero que ficam mais ou menos na mesma altura Então eu já começo pelo gatinho, gente Esse é meu truquezinho Quando eu quero esse delineado Já começo pelo gatinho Que aí eu deixo meu olho o mais levantadinho possível E aí eu puxo um tracinho Rente à raiz dos cílios inferiores E encontro com esse primeiro tracinho Que a gente fez, tá vendo? Por isso que eu já meço ali Um pouquinho abaixo do meu côncavo Que eu sei que é ali que meu delineado vai descer E aí eu vou arrumando o delineado de acordo que eu quero, tá? Se eu vou engrossar mais Se eu vou parar por aí mesmo Porque aí a hora que você para Já tá mais ou menos numa grossura bem boa E aí eu pego a canetinha Essa daí é a da Ruby Rose E vou mostrar pra vocês, gente A diferença que faz Quando você dá os acabamentos com caneta E, gente, vocês viram que eu fiz Todo o meu delineado Com um delineador em gel Pra vocês verem que dá pra fazer inteiro Só com produto, tá? Tô mostrando os três produtinhos Pra vocês verem as qualidades dele em si Mas com a caneta é a mesma coisa O mesmo processo Você começa riscando bem rente A raiz dos cílios E depois puxa o tracinho E aí, ó Eu fiz aquele tracinho do gatinho Bem mais fininho Aquela ponta linda E do cantinho interno também A caneta facilita demais E essa caneta da Ruby Rose É muito mara, gente Ela pigmenta muito, ó Vocês veem que ela é bem molhadinha E bem pretinha Outro truque pra essa pontinha É pegar um lencinho demaquilante E encaixar seu dedinho E a pontinha fica bem feitinha aí, tá vendo? Gosto muito de fazer isso Quando borra, enfim E essa é a outra dica, né? Que é a do delineador líquido Terminou tudo? Passa o delineador líquido por cima, Diva Que vai dar muito certo Fica super preto Fica assim um delineado impecável, sabe? Sem nenhuma falinha Bem pretinho Perfeito, marcante Do jeito que a gente gosta E esse aí é o delineador da Mais Que Bonita Que eu amo Tô passando bem rente a raiz dos cílios E como eu falei Dá pra fazer o delineado também Com ele inteirinho Com o mesmo processo, tá? É muito fácil de ver Só praticar Que vai dar super certo Faça todo dia Que eu tenho certeza Que quando você for precisar arrasar Você vai tá arrasando Pronto, amores Assim que eu faço meu delineado Agora eu já tô com meus cílios coladinhos Lembrando que aqui no canal Já tem opção também Com o delineadinho mais delicadinho Menos puxadão, sabe? Esse delineado menos gringo Menos gringolístico E aí eu vou deixar aqui abaixo Pra vocês verem, tá bom? Qualquer dúvida que vocês ficarem Deixem aqui abaixo nos comentários Que eu respondo pra vocês Ou aqui Ou no meu último vídeo Se você tá vendo esse vídeo Muito tempo depois Que eu vou responder você E esse batom que eu tô usando Vocês vão me perguntar É uma misturinha de dois batons Da Ruby Rose Um é esse 236 Que é um nude mais acinzentadozinho Eu pus ele primeiro E por cima coloquei o 281 Só no meio assim, ó Pra ele dar mais uma esquentada E ficou nem muito quente Nem muito frio Gente, eu sou a louca Da misturinha do nude Espero muito que vocês tenham gostado E se você gostou do vídeo Clique em gostei Se inscreva aqui no canal, gente Esses dois pedidos É muito importante pra mim Você clicando em gostei Você me ajuda muito Na divulgação do vídeo E se inscrever Você não perde nenhuma novidade Lembrando que é legal Você ativar as notificações Ao lado do botãozinho Já pro YouTube te avisar Porque o YouTube não tá avisando, gente Eu estou muito chateada com isso Mas vamos seguir aqui Firme e forte, tá bom? Conto muito com a ajuda de vocês Um super beijo no ex-social Até o próximo vídeo E fiquem divas